Camisa número 12, a linha defensiva do Corinthians tem o Fagner do lado direito com a número 23 Jackson 10 pelo meio, Clayson do lado esquerdo 3 anos é o Arthur Zapita e a bola tá rolando É campeonato paulista Juninho, Juninho olhou lá por dentro, tentou o passe na frente Rodriguinho ajeitou pro Jackson, a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL DO CORINCHAOS JADSON Diego Souza como o último homem de frente, vamos ver se ele muda isso após tomar um gol tão cedo Olha a chegada do Edmar ali pelo lado esquerdo O Lucas Fernandes vai tentar arrancar, Rodriguinho fez linda a fita, foi pra área RAS Tá aí o Shailon, bola alta, segunda trave, subiu pra tirar de cabeça ali o Balbueno Saiu não, a galera dos culantes tá legal Edmar sai o cruzamento pro meio da grande área, Balbuena tocou Bola tá viva Cássio, praticamente não, todo o time na grande área Vem a bola no meio, desvio, a bola passa, RASPAM na segunda trave Você vai rever como ele chega sozinho praticamente, sem marcação Tem a movimentação ainda que deveria ter, olha o São Paulo Olha a roubada ali, bola do São Paulo, bola pro Petros, tentou o Balbueno, a bola passou Lá o Cazin, que é grandão, também tá lá Ele já é preocupado, só com o Balbueno, porque é muito grande, ele é bom no jogo aéreo Lá vem a bola, subiu ali pra tirar o Jusceler Tocou, bola sobra pro Clayson, Juninho capixaba, chutão lá pro meio da área, pro Cazin Dominou, chegou com ele Edmar, Cazin, perdeu o ângulo, fica pressionado, bate Lançamento do Jadson lá por dentro, a bola vai passar por todo mundo e vai sair lá do outro lado Bola pro outro lado, Shailon, cabe o tiro, vem a batida, na trave, olha a sobra Recebe, clareou, ele mandou a paulada Bola foi na trave esquerda do Cássio Jogou pra fora, tentou o cruzamento pro meio da área, na chegada do Brenner Lá vem o Jadson pra cobrança, bola fechada, Cidão, Cazin, defendeu Cidão, não valeu O árbitro disse que ele, na matada de bola ali, ajeitou com a Moron, veio de novo, lancei Diego Souza pra velocidade do Marcos Guilherme Vai arrancando aqui pela direita, Brenner fecha do outro lado Diego no meio, lá vem cruzamento, a bola desviou, vai passando o tiro Clayson tá na bola Lá vem a bola alta pro meio da grande área, Balbuena GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Balbuena Autorizada a cobrança, Jadson, vem a bola fechada, agora ficou fácil, Cidão foi bem na bola Tomando ali os últimos providências A bola volta a rolar aqui, Wallace Ribeiro Barato O Petros tentativa com o Diego Souza, ele conseguiu ajeitar pro Chá E não dá aí pro Marcos Guilherme, mas ele tá impedido Alberto, é um tempo kit que o Cássio não tá Brenner Guilherme entrando lá do outro lado, boa bola pra ele, ele tocou por dentro A batida, chega pra salvar Terou a marcação de um impedimento que não veio O Marcos Guilherme ajeita Lateral da grande área, lá vem cruzamento pro Rodriguinho Dominou, a bola escapuliu Rolou pra esquerda, Jadson Brenner Vem cruzamento na área, Balbuena Jadson olhou pro meio da grande área Lá vem lançamento pro Clayson Dominou no peito, trouxe por dentro da área Chegou pra fazer o corte Tá aí a cobrança do Jadson Subiu pra tirar o Diego Souza, ajudando lá atrás Capixaba Tentou com o Romero, ele girou Falta em... Partiu Jadson pra bola, a bola fica na barreira E que passagem do Edmar Encosta o Fagner Uma opção do São Paulo Lateral é sempre pra dentro da grande área Olha a sobra de bola pro Petrus Também a cobrança do Jadson Subiu, Cidão Deu um soco na cara da bola Bola pra ele Rodrigo Caio saiu, ele bate pro meio da grande área Rebateu ali o Anderson Martins Wagner ganhou o lance, vai trazendo Lançamento muito forte pro Clayson Mas ele... Olhou de novo lá pro meio Vem cruzamento, a bola vai passar direto e vai embora Edmar E tome bola cruzada pro meio da grande área Subiu o Balbuena Tocou, olha a sobra, Paulinho Cássio É que o Paulinho Diego percebeu que não tinha ninguém na área Rolou agora Paulinho pra Kaique Deixou passar a boa bola pro Petrus Virou o jogo pro Paulinho Na grande área Tocou pra trás Petrus